Há mais ou menos umas duas, três semanas atrás eu resolvi entrar aqui no Terapias e postar um vídeo falando sobre prosperidade na cozinha. E aí um seguidor muito empolgado, já antigo, que já acompanha um tempo o meu trabalho, me mandou o seguinte comentário. Mestre, adoro o seu trabalho, já te conheço há um tempão. E aí eu resolvi compartilhar esse vídeo onde você fala sobre a prosperidade na cozinha e dá várias dicas do Feng Shui com os meus amigos. E aí eles começaram a me dar um feedback muito interessante. Começaram a dizer, ah, você está mandando um vídeo de prosperidade com esse cara? Olha a cara dele de rico, esse aí não tem cara nem de que nunca lavou na vida um copo. E aí eu fui obrigado a responder pra ele que sim, que já lavei copo, que às vezes as aparências enganam e às vezes aquilo que você conquista pode ser um pouquinho diferente de como você era quando você começou a trilhar um caminho, inclusive um caminho de prosperidade. E aí foi nesse momento que eu me lembrei que durante anos eu trabalhei junto a uma escola, uma instituição, e nessa escola também se ministravam cursos de prosperidade financeira. Eu dava o meu curso de Feng Shui e também existia um outro profissional que dava um curso de prosperidade. E eu me lembro que eu entrei e fiz várias participações em muitos momentos junto a esse curso. Ele me pediu pra entrar, pra dar tal aula, pra falar sobre isso, pra dar uma ênfase na casa. E eu me lembro que em muitas turmas tinha uma galera que saía revoltada. Na hora que a gente dava o intervalo, eles saiam, eles estavam com uma cara amarrada, fechada, se sentiam ofendidos, não gostavam do que acontecia. E aí eu me lembrei que nós estamos no Brasil, amor. E no Brasil a maior parte das pessoas não gosta de quem é próspero ou se incomoda quando você toca nesse assunto. E é por isso que hoje eu resolvi trazer pra vocês oito reflexões do Feng Shui da alma pra que você abra a tua consciência e comece a enxergar a prosperidade de uma outra forma. E entenda que alguns fatores podem até mesmo levar você ou levar alguém que você conheça a de repente sentir um certo nojinho de quem tem dinheiro. E aí a mesma discriminação e preconceito que algumas pessoas acham que rico tem contra pobre, o pobre também tem. Isso porque eu já acompanhei de perto muita gente que torce o nariz e fala assim Hum, quem que é esse snob? Hum, quem que é essa metida? Hum, agora tá falando bonitinho, português correto? Que que foi? Ficou rico? Ou aquela frase bem comum, né? Nossa, não apareceu mais, enriqueceu. Por quê? Porque realmente quando você enriquece, você se afasta do que não é rico, do que não é próspero. E aí eu pensei, eu vou fazer um vídeo pra poder primeiro acalmar o coração de quem se revolta quando você toca nesse assunto prosperidade, porque eu sei que vai mexer com o teu ego, vai mexer com o teu emocional e no fundo, você não vai querer levar aquele puxão de orelha pra dizer assim, ó, você se equivocou com a prosperidade. Ó, essa atitude, esse pensamento que você tem aí, não são coerentes com quem tem dinheiro, não. Quem encontrou prosperidade, quem foi atrás, todo mundo age assim. Todo mundo pensa assim, só você que quer ser o contrário, ainda detesta quem tem. Então existe um preconceito muito grande em cima também. No Brasil, mais ainda, você que não é do Brasil, vai ser legal esse vídeo porque você vai conhecer um pouco também do que acontece aqui, você já não ouviu, né amor? Que o Brasil ultimamente, principalmente associado à política, tá bem famoso na área. E aí o que acontece? Eu resolvi fazer esse vídeo pra te ajudar a superar bloqueios e ter uma vida mais próspera com oito reflexões do Feng Shui da Alma pra você entender primeiro o que se passa dentro de você, qual a tua origem e o que essa origem vai ocasionar na sua prosperidade, na sua cabeça, nos seus costumes e nos hábitos das pessoas, principalmente em nível Brasil, que eu vou dizer hoje. E também é uma forma de você começar a aprender a entender e a sentir a prosperidade de uma forma positiva. Afinal de contas, todos nós merecemos ter prosperidade. Se você vai pra uma linha do judaísmo, é até anti-Deus você não ter prosperidade. Porque se ele te deu todas as faculdades psíquicas, todo o potencial pra você crescer e realizar na Terra, se você não faz, você tá indo ao contrário que Deus te deu de melhor. Inteligência, movimento, corpo, destreza. Então, a gente tem que levar em consideração esses fatores e entender que a prosperidade, ela deve ser compreendida de uma forma diferente. Se você não pensou nessas oito questões que eu vou te trazer aqui, eu quero que você reflita comigo, porque eu tenho certeza que elas vão te ajudar a encontrar prosperidade no seu caminho. Bom, antes eu quero dizer que você tá me vendo pela primeira vez, eu sou Luiz Neto, mestre em Feng Shui, criador desse canal. E eu quero que você também me acompanhe lá no Instagram, robaluiznetooficial. Aproveita, se você é novo, tá gostando aqui do canal, é nova aqui, então vem aqui embaixo, se inscreva e faça parte desse grupo fantástico que todos os dias recebe um vídeo novo ensinando Feng Shui. Essa técnica maravilhosa que te ajuda a empregar boas energias em sua vida, através do equilíbrio energético em sua casa. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, eu vou começar a falar dessas reflexões do Feng Shui, escolhi a dedo algumas teorias aqui, eu quero que você reflita, pelo menos abra sua mente, pra entender e sentir a prosperidade de uma forma diferente. Bom, primeira ideia, eu vou ter que falar diretamente com os brasileiros. Eu sei que os portugueses que eu amo estão aqui, tem vários europeus aqui também, pessoal da América Latina, um beijo. Mas eu tenho que falar do nosso Brasil aqui, porque foi um país maltratado desde o início, no sentido de educação e principalmente educação financeira. Veja bem, primeira ideia, Brasil versus Austrália. O mesmo tempo de vida, o mesmo tempo de descoberta. Aqui, uma desigualdade gigante entre as classes, na Austrália não. A faxineira para o poste dela no mesmo restaurante que o empresário para o poste dele também do mesmo ano e sentam lado a lado numa mesa e compartilham uma mesma refeição. Podendo pagar, sim, tranquilamente, as contas. Então, o trabalho não vai diminuir, a ocupação não vai diminuir, porque lá você não tem essa desigualdade que a gente vai encontrar aqui. Pega o Brasil colônia lá no começo e perceba o que vinha para cá. Só quem era explorador, ia explorar índio, mata, terra, pau, Brasil, bicho, substrato para levar para lá e fazer riqueza. E, ao mesmo tempo, a Europa jogava para cá tudo que não prestava. Era bandido, era bicheiro, era tudo que vinha para cá, que não servia lá, que ninguém queria, que era motivo de vergonha, que atrapalhava a vida lá, foram jogando aqui no Brasil. Então, o Brasil cresceu sem essa educação, sem uma raiz, sem uma cultura, sem uma estrutura. Agora que as pessoas estão começando a se transformar em pessoas um pouco mais conectadas ao país, querendo fazer prevalecer a cidadania, os direitos, o que é do brasileiro. Mas, há muito tempo atrás, esse país foi uma bagunça. Tanto é que a nossa política é uma verdadeira bagunça. E, quando você compara, você vê. Aqui, que colonização a gente teve? Jesuítas. Veio todo mundo tentar catequizar índio, que já tinha uma cultura, uma espiritualidade. Aí veio aquela briga. Aí mata, prende, escraviza, faz isso, faz aquilo. Tiveram que trazer da África, porque o índio brasileiro não era escravizado facilmente. E aí você criou um caos, uma energia pesada, nesse país todo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que, se você é brasileiro, você não teve uma educação financeira, a não ser que seus pais te deram. A não ser que alguém te ensinou, ou a não ser que você foi atrás disso. Porque, aqui, aí vai entrar a segunda reflexão, no Brasil é bonito você ser pobre, meu amor. Foi o que fizeram você pensar. Massificação. Pra poder controlar todo mundo, é mais fácil dizer assim, ó. Aquele homem ali, ó, aquele tem dinheiro, aquele, né, governa tudo isso aqui. E você que não tem, cala sua boca, faz o que ele quer pra você continuar vivo aqui, e a coisa começar a fluir no teu caminho. Porque é bonitinho você ser assim, não ter ambição, não achar que você vai melhorar, não achar que você tem que falar uma língua correta, não achar que você tem que estudar, porque assim a gente consegue te manipular. E aí foi dessa forma que a manipulação começou a ocorrer, junto ao povo brasileiro, no sentido de falta educação, falta cultura, falta possibilidades, faltam meios pra que isso ocorra. E aí você se depara com um caos. A falta de educação, a falta da cultura, a falta de uma educação até financeira, que vai projetar as pessoas a buscarem os seus caminhos, seus verdadeiros caminhos de vida. Porque prosperidade, gente, é de Deus. Aí vai entrar, também a terceira reflexão, ser próspero é ter valor, valorize a vida, porque assim você tá valorizando quem você é. Quando você descobre a prosperidade, quando você começa a trabalhar lá no início, lembra? Quando você começou a construir o que você tem, por exemplo, como é que ia a sua cabeça? Ah, tô tranquilo, não sei. Começou a ganhar o primeiro salário, começou a ver que produzindo, tinha um retorno, o que aconteceu? Você pegou valor naquilo, você viu um reconhecimento, você sentiu a troca, porque ninguém vai trabalhar se não for na base da troca. Aliás, no mundo nada acontece se não for na troca. Até casamento, amor. Um entra de uma forma, o outro vai de outra, e é uma combinação ali. Tem que ter uma troca. Se não há uma troca, as pessoas se sentem descompensadas. Então o que acontece? Ser próspero é ter valor, é valorizar quem você é, é valorizar a tua vida, a tua profissão, é valorizar a tua ancestralidade. Olha só, meu avô não tinha tão grana como eu tenho, tanta grana, e por aí vai, e de repente meus filhos podem conquistar algo. Eu posso sim vir de uma família muito simples, sem cultura, sem estrutura, mas eu posso trabalhar, e eu posso sim gerar essa cultura e essa educação pra mim, ou pra quem quer que seja, filhos ou netos. Eu posso sim criar uma educação financeira e começar a entender que a prosperidade é uma energia, que a prosperidade depende de hábitos prósperos, que é o que? Você organizar, limpar a tua casa, você pensar, eu tenho que ter abundância, prosperidade, as coisas boas são pra mim. E todas as regras do Feng Shui, e todas as regras que te levam a fazer uma troca correta com o universo. Porque a prosperidade só vem pra você se você conseguir fazer essa troca adequada. Eu tenho prosperidade, eu ofereço prosperidade. Eu não tenho prosperidade, eu vou oferecer algo que se envolva, que se mescle e que me traga uma possibilidade de ter a prosperidade. Se não, a troca com o universo não tem um oferecimento, não tem o que você possa trocar, você realmente trava na prosperidade. Muita gente tem dificuldade pra encontrar um emprego novo, tem dificuldade pra mudar de emprego, tem dificuldade pra saudar uma dívida, porque muitas vezes tá ali, ó, pensando na prosperidade como algo inatingível. Se você botou um teto na tua cabeça, é esse teto que você vai. Ah, quanto é suficiente você ganhar por mês? Vem aqui embaixo, comenta. É mil, a hora que você chegar em mil você vai querer mais. É dez mil, a hora que você chegar em dez mil você vai querer mais. Porque também, gente, tem gente que às vezes não ganha mal não, viu? Não ganha nada mal, ganha muito bem, daria pra sustentar uma ou duas famílias. É que a pessoa gasta demais, é descompensada, ela não sabe se organizar financeiramente, ela entra em dívidas, a impressão que ela tem é que ela nunca tem dinheiro. E não é que ela nunca tem dinheiro, não, meu amor. É que ela não sabe entender que a prosperidade é um conjunto de ações. Ela não sabe perceber que a prosperidade é o resultado de tudo aquilo que ela realiza. Fez uma troca com o universo tem um preço. Então eu vou tendo mais prosperidade conforme eu vou acreditando mais em mim. Se eu não acredito em mim, eu não posso fazer uma boa troca. Se você é um vendedor, você sabe que ninguém vende o que não compraria. Então não adianta você enganar o universo. Você tem que ser verdadeiro com você e realmente sentir a troca. Por que que eu falo disso? Porque às vezes você pode estar indo em um trabalho e você fala, é Luiz, eu sei disso, mas não é tão simples. Meu trabalho não é tão simples. existem de sabores. Mas tudo na vida tem, né gente? E aí quando você fala de uma profissão ou de desenvolver algo que te traga uma prosperidade na vida, financeira inclusive, a gente está falando de algo que vai existir uma troca, mas uma troca por paixão. O teu trabalho ele tem que te desenvolver a paixão, despertar o interesse, o encanto, a vontade, o desejo. É por isso que no Feng Shui a área de profissão ela é ilustrada pelo elemento água. Porque é abundância, é a emoção, é o sentimento. Não é apenas o emprego que você vai estar ali e vai estar trocando por um salário. É algo que você desenvolve uma atividade ou uma profissão. Não que seja errado você estar ali só pelo dinheiro, mas que essa seja uma condição passageira. Até você conseguir o que você deseja. Desenvolver uma atividade ou uma profissão é que vão criar essa troca com o universo. Se você pegar a vida de milionários e você perguntar qual é o objetivo dele em vida, são desafios. Não é ganhar mais dinheiro. É ser desafiado a criar algo que ninguém fez. A encontrar soluções, caminhos. Essa é a ideia e a troca da prosperidade junto ao universo. Bom, em quarto, quarta reflexão. Atitudes prósperas te levam ao crescimento. Atitudes mesquinhas bloqueiam sua vida. Ah, eu não vou reter, eu vou segurar porque senão amanhã eu não vou ter. aí hoje eu não vou fazer isso. Não, isso aqui eu não vou mexer agora. Não, isso eu não vou fazer também. Não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Eu não tenho cuidado com os seus mantras. Cuidado. Atitudes prósperas. Tô falando de casa? Quebrou alguma coisa? Joga fora. Ah, mas eu não vou ter mais. Foi caro, eu paguei caro. O que que eu faço? Amor trabalha, estuda, entende, percebe que uma hora você vai comprar algo até melhor do que você já perdeu. Então, atitudes prósperas te colocam em contato com uma vida mais próspera. Prefiro ter o básico do que ter tudo isso e nada a servir, nada a prestar. Prefiro ir por um caminho simples pra depois mais tarde conquistar. Prefiro agora nesse momento guardar do que esbanjar pra mais à frente ter algo que me traga crescimento ou que pelo menos me traga uma base financeira pra eu respirar, pra eu descansar. Todas essas questões, elas te ensinam atitudes prósperas. Então, é próspero você cuidar da casa, cuidar de você. É próspero você pensar que você não tem que parar no tempo, você tem que estudar. É próspero você pensar que seu dinheiro não é só pra pagar dívidas, que seu dinheiro também pode ser guardado. É próspero você pensar que além disso, você tem que reservar um dinheirinho por mês pra investir num teu estudo, num curso, em algo que acrescente algo inclusive ao teu profissional, às tuas atividades. É próspero você pensar que você tem que ter lazer. É próspero você pensar que pelo menos uma vez por mês, você tem que fazer algo condizente com prosperidade pra te trazer a sensação de compensação. Senão, não adianta, passou o mês todo pra ganhar aquela mixaria, e aí chega no final, não consegue nem fazer a alimentação que você queria, nem comprar aquela pizza. Aí, amor, não vai valer, você vai se rastejar na vida e a prosperidade não vai acontecer. Por quê? Porque você tá indo contrário a ela. Tua cabeça vai entender, imagina, trabalhei, não tenho retorno, nunca compro nada que eu quero, nunca faço o que eu quero, dinheiro nunca dá pra nada. Isso é vida? Não, é sobrevida. E aí, quando você começa a entender e aceitar a prosperidade, você começa a olhar pra você e falar assim, peraí, nasci bem, tenho um coração, tenho boa vontade, tenho sabedoria, tô estudando, ou sou uma pessoa com vontade de aprender, vou atrás, vou à luta, vou buscar, vou ajeitar a minha vida criando atitudes mais prósperas. Muito bem. Bom, em quinto, quinta reflexão, te ensinar a duvidar de si mesma, o mundo tá te ensinando isso, amor, porque se você cair na comparação, você nunca vai chegar no teu caminho de perfeição e cada um tem o seu próprio caminho. Às vezes a tua missão de vida não é ser famosa como aquele, não é chegar naquele ponto, às vezes é por um outro ponto que ninguém foi e que vai ajudar muita gente lá no futuro. Todo mundo tem uma missão na Terra, você não é diferente. Então, para de duvidar das suas possibilidades. Tem gente que veio do nada e chegou num ponto alto da fama, do alcance, do desafio, da construção. Quanto mais se constrói, quanto mais se agrega, quanto mais pessoas você ajuda, por quanto mais pessoas você envolve na tua prosperidade, mais o universo te devolve, meu amor. É lembrar que se você tem uma empresa, a tua única responsabilidade não é você, tua esposa e teu filho, é você, tua esposa, teu filho, a família dos teus empregados, a família dos teus funcionários, a família dos teus parceiros de negócios, tá todo mundo entrelaçado. Isso é prosperidade, você ter noção disso. Então te ensinaram a duvidar de você, te ensinaram a achar que o outro sempre vai ter mais dinheiro e possibilidades, enquanto você não. Então para de pensar isso. Sexta reflexão. Prosperidade é energia, não aceita desaforo, não adianta. Você pegar o dinheiro, gasta tudo com bobagem, gasta tudo com coisas que você não tem pra depois te faltar, pra entrar em dívida e pra isso tirar o teu sono, não vai valer a pena. Prosperidade é energia, não aceita desaforo. Então, retenha um pouco, segura um pouco, se organiza um pouco, compra aos poucos. Quer comprar mesmo? Parcela, mas seja consciente, não faz aquele negócio de ah! Dinheiro a gente arruma, compra, você merece, porque daí no mês que vem pode ser que você não tenha o dinheiro, aí quem é que vai te dar um conselho melhor que esse? Não vai ter. Então, a melhor coisa é você se preparar também. Bom, em sétimo lugar, ajude primeiro a si mesma antes de querer ajudar a alguém. Aí eu vou estar falando sobre a família que bloqueia a prosperidade, porque eu comecei esse vídeo falando do comentário daquele seguidor que comentou sobre aquela galera que ele enviou e que começou a torcer o nariz e falar ah, esse cara nem louça, lava e tal. Bom, não sabe da minha história de vida, eu não nasci num berço de ouro, não foi bem assim que aconteceu, mas esse é um assunto pra uma outra pauta, pra um outro vídeo. Aqui, você vai ter que entender o seguinte, que essa galera muitas vezes não tá preocupada, não tá entendendo o que acontece e muitas vezes perde oportunidade de ter prosperidade por conta do meio em que vive, porque pra muitos é bonitinho. Você vai num local que as condições, né, não são tão legais, é bonitinho você ser pobre lá. Você vai muito chiquinho, todo mundo vai torcer o nariz, você não é de lá, você tá fazendo o que aqui pra ser metido. Então, quando você olha isso, você vai ver que ajudar a si mesmo é sempre melhor. Quando? Quando a família te joga pra trás. Quando os amigos te jogam pra trás. Quando é aquela família que fala assim, nossa, José Eduardo, sumiu, que que foi? Ficou rico? Não gosta mais de nós, que nós é pobre? Aí você olha, você fala, falando esse português errado, acho que não gosto mesmo, que agora eu aprendi o certo. Mas a questão, essa questão e essa reflexão tá aqui pra dizer o seguinte, você que às vezes está aí, fez um casamento rico, tá feliz, tá tentando descobrir a prosperidade, ou tá encontrando a prosperidade, cuidado com a família. Porque às vezes a família tá ali, a mãe acha que agora você fez um casamento rico, você tem que ficar ajudando ela o tempo inteiro, entendeu? Já solucionou o problema dela casando. Tem família que é o seguinte, quando vê que você tem mais, ô, ajuda a gente aqui, dá uma ajudinha aqui, dá um dinheiro aqui, dá um dinheiro ali, e aí o que acontece? Você não construiu nem o teu, já tá ajudando outras pessoas a terem, e aí você acha que você vai levar isso até quando? Então primeiro faz o teu, e depois ajuda as outras pessoas. Não tem nada errado em ajudar. Não tem nada errado. O errado é você não se ajudar primeiro, se descompensar financeiramente pra tentar salvar o outro, não salvar ninguém, e todo mundo se afundar. Bom, em oitavo lugar, oitava reflexão do Feng Shui da Alma pra você pensar, é, crie a prosperidade em seu lar. Sim, meu amor, seja bem-vinda, bem-vindo aqui no canal, porque aqui, há mais de 15 anos, eu faço vídeos te ensinando a ter prosperidade no seu lar, porque Feng Shui é sinônimo de prosperidade. Então limpe, organize, jogue fora o que não presta, assista os vídeos do meu canal e comece a trazer harmonia pra tua casa. Quanto mais harmonia, mais prosperidade. Quanto mais bem-estar, mais prosperidade. E resumindo, quanto mais prazer, alegria e vontade você tiver na vida, mais prosperidade você tem também. Bom, gente, o tema é esse, eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, espero que você realmente tenha gostado e se você gostou, dê um like, dê um curtir, isso é muito importante pra mim, pro canal também. Quer fazer um projeto de Feng Shui online personalizado comigo? Vem aqui embaixo no link do vídeo, clica no link, fale com a minha equipe e eles vão te apresentar como funciona o meu projeto de Feng Shui online. Aproveita também, compartilha esse vídeo com quem vai gostar, dessas ideias, dessas teorias de prosperidade, aproveita, comenta o que você achou desse vídeo também. Gente, por hoje é só, um lindo dia pra vocês, um super beijo no seu coração, namastê e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!